Então, vamos falar agora de BOM. O que é o BOM? Do mesmo jeito que a gente viu o DOM, que são os elementos de um documento de HTML, o BOM se refere a toda janela do navegador. Ou seja, além do documento, existem alguns outros elementos que a gente consegue acessar usando o JavaScript. Por exemplo, eu consigo saber o tamanho da tela do usuário acessando o window. Então, todos os elementos do BOM vão estar embaixo desse window. Do mesmo jeito que eu tenho o document, e aí todos os elementos do DOM estão embaixo do document, eu tenho o window, que tem, além do document, eu tenho frames, eu tenho history, eu tenho location, navigation, navigator e screen. São algumas coisas a mais que eu vou ter acesso, além dos elementos do próprio documento. Para que serve isso? Por exemplo, o document.location. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Document.location. Ele está me dizendo qual que é o endereço que está aqui na barra do usuário. Está vendo? Esse endereço que está na barra do usuário, eu tenho acesso. Eu não só consigo ter acesso, como eu consigo mudar esse elemento aqui. Por exemplo, vou colocar aqui uma coisa, sei lá, por exemplo isso. Olha, ele mudou aqui, está vendo? Não, lá em cima. Aqui em cima, olha. Olha, eu mudei ele, botei cerquilion, dois, três, quatro e ele mudou. Se eu colocar, olha, tudo que eu mudar aqui, ele muda. Inclusive, se eu mudar isso aqui e colocar www.google.com... Ah, faltou o HTTP. Faltou o HTTP. Olha, eu mandei o cara para outro site. E aí, eu já perdi o controle dele, porque ele não está mais no meu site, eu não consigo mais fazer mais nada. Mas eu consigo fazer, mandar a pessoa para um outro site, só com JavaScript, sem ela clicar em nada. Então, isso é possível de fazer. Por que isso é muito útil? Porque muitas vezes, você vai fazer uma aplicação, que a gente chama de Single Page Application, que é uma aplicação inteira em JavaScript, que só tem uma URL que o cara vai entrar. Ele não vai ficar indo no servidor várias vezes, mudando a URL. Então, você vai mudando a URL, desse jeito, para o usuário saber em que página que ele está, sem que ele esteja, de fato, mudando de página. Então, você vai mudando o endereço. Mais para frente, vai ver alguns frameworks de JavaScript que fazem isso automaticamente. O Angular, o React, eles fazem isso. Quando você cria um link, na verdade, esse link não vai para outro site. Ele mantém no mesmo site, ele só vai mudando o que está escrito ali para ter uma URL onde o usuário pode, se ele quiser, copiar e colar e ir para uma outra janela, ou mandar um link para alguém, ele consegue ir. No fundo, é só uma página com um único JavaScript, um único HTML, mas que simula esses endereços aí. Então, além disso, por exemplo, eu posso saber o tamanho da tela. Não é documento, é window. Deixa eu dar um zoom aqui. Foi demais, né? Window.screen. Então, eu tenho aqui o tamanho da tela, em pixel. Para que isso é legal? Às vezes, se você quer desenhar alguma coisa que tem relação com o tamanho da tela, se a tela do cara é grande, faz um negócio, um quadrado grande. Se não, faz um quadrado menor. Normalmente, quem faz programa, programa muito com jogo, que tem que contar o número de pixels e tudo mais. Então, saber o tamanho da tela do usuário é importante. Muitos frameworks usam isso para saber qual é o mídia, screen, sabe aquela coisa do CSS, arroba, mídia, que você coloca para saber, ah, se essa tela for menor do que um determinado tamanho, aplica esse CSS. Se não, aplica esse outro. Vocês chegaram a aprender isso daí? Ainda não. Tem um seletor de CSS que começa com arroba. Arroba, mídia, e aí você consegue fazer para diferentes telas, para quando você for fazer o design responsivo, você quer que a tela, por exemplo, no mobile, que é pequenininha, ela não apareça determinados elementos. Então, você consegue criar um CSS para cada tamanho de tela. Então, saber o tamanho da tela é importante por causa disso. O que mais que tem no BOM? Basicamente é isso. Ah, você consegue ver o History. Algumas coisas do BOM, antigamente era permitido, por exemplo, mudar a janela de lugar, você diminuir a janela, aumentar a janela. Hoje em dia, a maioria dos navegadores bloqueia algumas operações desse tipo. Sabe aqueles sites que você entrava e que abria um monte de janela e diminuía e botava uma aqui, uma ali? Hoje em dia, você já não consegue mais fazer tanta coisa assim em JavaScript porque os navegadores bloqueiam. Por exemplo, você conseguia criar uma janela de tamanho zero. Ou seja, o usuário não estava vendo, tinha uma janela aberta lá, mas ele não estava vendo porque ela tinha tamanho zero. Então, tinha algumas coisas de segurança que os navegadores mais atuais implementaram e que proíbem determinadas operações que antes eram permitidas. Então, muitas das coisas do BOM que funcionavam antigamente não funcionam agora. Por exemplo, esse negócio de redimensionar a janela. Se eu executar aqui o window.screen.x, ele me dá a posição x, né? Se eu movimentar essa janela aqui, deixa eu movimentar ela pra cá. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó, tá vendo que já mudou. Agora é 324. Tá dando pra ver? Ó, eu vou movimentar de novo a janela aqui, ó. Vou botar ela um pouquinho mais pra esquerda. E aí eu vou executar aqui de novo. Tá vendo? Já mudou. Então, você pode fazer alguma coisa que vai printar a posição da janela do usuário na tela. Você sabe. Usando esse screen x. Mas eu não consigo mudar. Se eu fizer isso aqui e botar 100, por exemplo, você viu que ele não mudou. Mudou? Ó. Então, quer dizer que eu consigo mudar a janela? É. Eu não consigo mudar. Eu mudo, mas ele não muda a janela. Você vê que ele mudou o valor, mas se eu mudar a janela já um pouquinho... É, ele já se perdeu, ó. Se perdeu. Ele não tá mais... Não tá mais considerando o valor da própria janela, ó. Vou mudar aqui. Ó. Por algum motivo, se eu mudo... Se eu boto um valor que eu queira aqui, mil, ele até coloca o valor, mas aí ele perde o link com a movimentação da janela, ó. Então, quer dizer, ele... Fica fixo. É, ele fica fixo e perde, né? Beleza. Então, esse é o bom. A gente vai usar muito pouca coisa do bom nos nossos exercícios, então nem é uma coisa tão relevante assim. Mas é legal pra vocês saberem que existe essa possibilidade de mudar aqui em cima, mudar a localização, e acessar a tela e ver alguns elementos. E aí, aqui tem até uns links com alguns detalhes a mais. Mas agora o principal, que é o que a gente vai perder a maior parte do tempo agora, é vendo como que a gente modifica os objetos do dom e do bom, que a gente não vai mudar, então... basicamente mudar os elementos do dom. A gente chegou a ver algumas coisas quando a gente estava falando de dom, mas agora a gente vai entrar em bastante detalhe, com várias maneiras de manipular e de criar objetos. Eu consigo criar um HTML inteiro só em JavaScript. Não simplesmente falando a innerHTML e botando o HTML inteiro, não, mas criando o elemento, criando outro elemento, juntando, colocando esse como filho daquele, manipulando toda essa estrutura. Isso vai ser bem importante na hora da gente fazer as nossas telas. Então, eu vou passar com bastante calma esses elementos. Ó, vamos olhar aqui essa estrutura. Eu tenho um HTML, esse HTML tem um HEAD, tem um BARY, esse BARY tem um DIV, esse DIV tem um P, esse P tem um EM, um B, um BR, um texto, e assim por diante. Sempre vai ter uma estrutura de árvore e assim. Beleza, então vamos olhar cada uma dessas, cada um desses, dessas propriedades que os elementos têm. Vamos olhar uma por uma. Valor. Então, o que que o valor retorna? Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco aqui, para vocês conseguirem ver. Então, lembra que eu estava pegando o meu elemento, document.get, ou, query selector, vou pegar o meu primeiro LI. Lembra, o query selector, ele vai usar o seletor, CSS, e vai retornar o primeiro elemento que casar com esse seletor. Se eu quiser retornar todos, como é que eu faço? Query selector all. Não está dando para ver? Está pequeno? Continua pequeno? Não, estou aumentando aqui, mais ainda? Mais um pouquinho. Deu? Deu agora? Deixa eu fechar essa parte aqui. Como é que eu fecho essa parte aqui? Tem como fechar essa parte aqui? Vou fechar essa parte, deixar só o console. Agora sim. Está dando para ver agora? Quase não está cabendo na tela, mas... Está bom? Ok. Então, aqui eu tenho o query selector, do elemento que eu quero. Então, vou pegar o primeiro elemento, ou vou fazer assim, ou desse jeito, ou desse jeito, dá na mesma. Então, agora eu estou de posse desse elemento. Se eu colocar o ponto velho, o que ele vai me retornar? Zero. Porque ele não tem nenhum valor. Porque ele, no caso, não existe um valor nesse elemento. Normalmente, o velho, ele funciona muito para um campo texto. Então, vamos criar um campo texto aqui. Porque um li não tem... Um li não tem... Um li não tem... Valor. Espera aí. Deixa eu fechar isso aqui. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Cadê minha janela? Ah, aqui. Achei. Então, vamos lá. Vou colocar um input aqui. Vocês vão usar isso. Então, vou colocar um input. Name igual... Ou, sei lá. Placeholder. Digite alguma coisa. Certo? Então, vou recarregar aqui minha página. Ó, ele apareceu aqui no HTML. Digite alguma coisa. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tá bom? Então, se eu digitar alguma coisa aqui. Legal. Certo? Então, se eu quiser pegar o input, o valor, eu pego aqui. Tá vendo? Então, aí é automático. Ó, mudei aqui. Executei. Já tá com valor novo. Então, esse é o jeito de você pegar um dado que alguma cor que o usuário digitou e fazer o que você quiser com ele. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar... Escrever. Vamos pôr. O que eu digitei aqui, eu quero que ele entre aqui como o primeiro item do meu LI. Eu quero que ele pegue o conteúdo que tá aqui dentro e coloque lá dentro. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o LI, que é o GetElementSelector, né? LI. Tá, então eu tô com o LI, certo? Então, o LI, lembra como é que eu faço pra mudar o texto dele? Inner. Não, content. TextContent. Igual. Qualquer coisa que eu coloco aqui, ele muda ali. Lembra? Então, se eu quiser colocar o conteúdo que tá dentro do input, eu vou lá. Cadê o conteúdo do input? Eu vou jogar isso aqui numa variável. Valor. E aí eu coloco aqui valor. Ó. Ou eu posso pegar direto, né? Se eu quiser, eu posso fazer assim, direto. LI.textContent. Igual. Document.querySelector.inputValue. Então, se eu mudar aqui e executar de novo, ele coloca lá. Não, ele coloca o que tiver lá dentro. O que tiver escrito aqui, ele vai colocar lá. Ó, ele muda o texto pelo que for. Então, percebam que tem várias coisinhas aí acontecendo. Eu tô usando um seletor pra pegar o valor de um campo e eu tô usando o seletor pra atribuir um valor a um outro campo. A um outro elemento. Então, esse é o valor. Normalmente, pra campos do tipo texto. Agora, o insert before. Vamos supor que eu queira inserir um item antes desse item aqui, ó. Eu quero inserir um item a mais. Antes do item 1. Eu vou usar o insert before. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um elemento. Vou criar aqui. Um outro li. Então, como é que eu crio um elemento? Eu vou executar aqui. Vou chamar de new li. E vou criar um elemento chamado new li. Cria um elemento. Certo? Agora, eu vou precisar inserir no ul. Que é no ol, na verdade. Ó, o meu html é isso aqui, ó. É um ol. Certo? Porque ele tem esses itens aqui. Um, dois, três. Como é que eu pego o ol? Ol igual a document ponto. Como é que eu posso fazer aqui? Como é que eu... Primeiro, eu preciso acessar o elemento ol. Query selector. Query selector. Posso usar o query selector? Posso. Vou acessar o ol. Pronto, acessei. Agora, eu vou chamar... O método... Append child. Ou seja, eu vou... Criar um novo filho. Então, eu vou dar um ol. Ponto, append child. Passando o novo li que eu acabei de criar. Pronto. Ele criou um elemento a mais. Tá vendo? Criou um quarto elemento. Esse eu inseriria antes. Ah, eu não inseri antes. Ah, então append child eu insero depois. Como é que eu insiro antes? Ok. Então, vamos lá. Inserir antes. Como é que eu insiro antes? Primeiro, eu preciso saber assim, antes de quem? Certo? Então, eu preciso pegar, por exemplo, quem que eu vou querer inserir antes de qual item? Vamos supor, qual é que vocês querem? Vocês querem inserir antes de qual? Do primeiro? Então, tá. Então, eu vou pegar o primeiro. Então, first. First, acho que eu até já tenho ele aqui, né? First, eu vou... Nem sei o que que... Vamos pegar ele de novo, só por segurança? É o li. Peraí. First li. É o primeiro elemento. Beleza. Eu quero inserir antes dele. Então, eu vou fazer agora ol.insertbefore E aí são dois parâmetros. O primeiro parâmetro... Eita, sumiu aqui? Aqui, ó. Ele vai... Então, os parâmetros do insert before é primeiro é o novo nó e depois é o nó de referência. Então, eu vou colocar insert before o... Então, como é que é? Novo nó primeiro new li e... o first first li. Tudo bem? O que que vai acontecer? Inseriu antes. Repare o seguinte. O elemento, ele... O elemento, ele tava lá embaixo. Não é que ele criou um novo. Porque eu tava... É o mesmo cara que tava lá embaixo. Quando eu falo insere ele antes, ele tira de onde ele tá e bota ele lá. Tá? Não é que ele crie um novo. Porque é o mesmo li. Aquele new que eu criei, ele continua... Ele só existe um. Então, se eu, por exemplo, fizer um append no final, ele sai do primeiro e volta pro novo. Se eu fizer o append de novo, ele não cria um novo. Porque eu só tenho esse cara. Pra eu criar um novo, eu tenho que criar um novo que nem eu criei aqui, ó. New li em algum lugar, que eu não lembro. Tá vendo que eu criei um elemento? Eu vou criar o new li 2. Criei um elemento 2. Agora sim, se eu criar... fizer um append, aí ele criou mais um elemento. Então, agora eu tenho o new li 1, ou o new li, e o new li 2. São dois que eu criei. E um tá no final, outro tá no quarto posição. Se eu executar aquele método lá de inserir antes, vamos botar... Vamos mudar o texto aqui pra gente poder... Como é que eu faço pra criar um texto dentro do li 2? A gente já viu isso daí. New li 2.